Deus é a realidade primordial no mundo do Espírito. Deus é a fonte da verdade nas esferas da mente. Deus abriga com a sua sombra todas as partes dos reinos materiais. Para todas as inteligências criadas, Deus é uma personalidade e para o universo dos universos, Ele é a primeira fonte e centro da realidade eterna. Deus não se assemelha ao homem, nem à máquina. O primeiro Pai é Espírito Universal, Eterna Verdade, Realidade Infinita e Personalidade Paterna. O Deus Eterno é infinitamente mais do que a realidade idealizada ou o universo personalizado. Deus não é simplesmente o supremo desejo do homem, a busca mortal transformada em realidade objetiva. Tampouco Deus é um mero conceito, o poder potencial da retidão. O Pai Universal não é um sinônimo para a natureza, nem é a lei natural personificada. Deus é uma realidade transcendente. Deus não é meramente um conceito tradicional que o homem tenha dos valores supremos. Deus não é uma focalização psicológica de significados espirituais, nem é a criação mais nobre do homem. Na mente dos homens, Deus pode ser qualquer desses conceitos e todos eles. No entanto, Ele é mais. É uma pessoa salvadora e um Pai cheio de amor para todos aqueles que desfrutam da paz espiritual na Terra e que anseiam por experimentar a sobrevivência da personalidade após a morte. A realidade da existência de Deus é demonstrada na experiência humana pela presença divina que reside dentro do homem, o monitor espiritual enviado do paraíso para viver na mente imortal do homem e para assisti-lo na evolução da sua alma imortal e na sobrevivência eterna. A presença desse ajustador divino na mente humana faz-se conhecer por três fenômenos experienciais a capacidade intelectual para conhecer a Deus, a consciência de Deus o impulso espiritual de encontrar Deus, a busca de Deus e o anseio da personalidade de ser como Deus, o desejo de todo o coração de fazer a vontade do Pai. Legenda Adriana Zanotto